Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mas tá ralando, não tem muita não? Não, mas tem, algumas tem, vai pegar Vai pegar muita, mas vai, calma, mete o camarão aí Tu sabe o que é que dá pra fazer aqui também? Botar só o jiguezinho, só a cabeça do jigue, né? Com o camarãozinho, deixar rolar Também dá Mandou-te pro lado da maré Pegou lá, tu viu? Essa é valente Essa é mais gorda ou seja? Até morrer Não, e depois não é, é um cara bem de vida, cara 280 funcionários na empresa dele E morreu Descansa no pulmão e matou Essa turma continua vindo E dessa vez aí um tal de Minelos Vamos tentar bastante o motor ali Vai complicar Acho que eu vou entregar pra ti aí pra tu tirar, cara Que não vai complicar Passa pro lado de lá Ela quer ir pra lá Tem um líder ali, ó Não, é grande, é grande É um curvinão É um curvinão É um curvinão E esse Nelson? Ele trouxe uma vara mais ou menos igual a tu, assim Uma vara de pouca Tavacuda É, a pessoa Não, é uma turvinão de 3 quilos Não, mas 3 quilos também não, né? 3 quilos 3 quilos 3 quilos É, mas já é É, mas já é Botou na cu dela também Esse é Bargre Só pela Cabeça da Bargre Tá se batendo pra um lado e pro outro Aí, ó Esse é Esse é o tal do Bargre Só pra incomodar Só pra incomodar Só pra incomodar Cadê o frigador? O Bargre não conta, né? O Bargre não conta, né? Não, o Bargre não conta Ai, a chuvinha veio de novo É aquela nuvem de biguagem que nós fizemos ali Chega a cantar o bolinho nisso Olha aqui Eu quero pegar esse ano Vocês sabem o que é que eu quero pegar? Eu não quero pegar Com essa lanche aqui É, o tal do Kulundu O quê? Kulundu Ih, não sei o que que é Não conhece? Rapaz Tu nem faz ideia Que bicho bom de comer Ó, que tabacuda Brá Hum Pegar Pô papai rei A lá Garantia O inseto Aí tal O... O... Bili do gestão Aí tira essa água da... É... A água da casanha Ele tira o coro Tira tudo A que a água fica Fica igual A que eu tava tomando lá Mineral que xinguliu o anjão? olha o que está ganhando eu estava acendendo do outro lado, agora está dando banheira oh, sabotou já bebeicinho igual para a terra esse camarãozinho fiúdo com esse anjãozinho aí é batata sacanagem porra, me sacaneando aí não quer que eu pegue o meu peixe o que ele quer? não, não, não não, não perdi também e ali rapaz, só parando a segunda linhada eu arranquei um roubalão mas um roubalão rapaz, um cavalo de três quilos um pouco com um pé o Salles não tinha fio tinha fio e caraco o papai aqui com essa com essa também se engoliu até a cepa a coisa não é assim não é? não é? não é? não é? não é? vou brincar com ela, né? é por isso que eu não posso forçar para levantar É uma grande, nós temos que te ajudar.